ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem suspeito de matar motorista de aplicativo é preso em Presidente Figueiredo. Em Manaus, três homens são presos e adolescente apreendido, suspeitos de envolvimento no assassinato de bolsista do IMPA. Apagão, causas da interrupção de energia na capital ainda são investigadas. Altas temperaturas movimentam as vendas de ar-condicionado aqui em Manaus. A gente mostra a história de um deficiente visual que sofreu parada cardíaca e ainda vai representar o Amazonas em maratona. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Boa noite. Foi preso em Presidente Figueiredo o quinto e último suspeito de matar um motorista de aplicativo de transporte em setembro aqui em Manaus. Na delegacia, ele confessou o crime. Os gritos da família e dos amigos do motorista são de revolta. Luciano Bezerra Ramos, de 19 anos, conhecido como Pivete, foi preso por policiais do 12º DIP, em uma comunidade no município de Presidente Figueiredo. O jovem é o último suspeito do assassinato do motorista de aplicativo Sidney Barbosa. Ele era procurado pela polícia desde a prisão dos outros quatro envolvidos. Segundo a polícia, Luciano faz parte de uma organização criminosa, junto com os outros dois casais que foram presos durante a semana. Eles são suspeitos de roubar vários veículos e participar de vários latrocínios ocorridos aqui na capital. Fechamos, concluímos o nosso inquérito, as nossas investigações, com base no que foi coligido durante o curso dos depoimentos tomados pelas pessoas envolvidas. E agora, com a prisão dele, nós vamos finalizar o nosso procedimento e encaminhar ele para a justiça para que possa responder pelo ato criminoso que praticou. Luciano foi apontado pelos compassas como o autor da facada que matou o motorista. Além de confessar o crime na delegacia, ele também disse que já matou outra pessoa três dias depois. A vítima foi Francisco Eric Clepton da Silva, de 20 anos, que estaria tentando tomar o ponto de venda de drogas. Então a vítima era usado de drogas e praticava pequenos furtos na área de atuação dele no bairro do Xanglar, mais precisamente no beco do Sabazinho. No dia do crime, Luciano e o grupo pediram a corrida do Parque 10 ao São José, na Zona Leste, e no caminho anunciaram o assalto. O motorista reagiu e foi morto. Depois de morto, foi jogado nesta área de mata. Os casais Adélia Frota Dias, Joel Dantas da Silva, Alice Almeida de Souza e Júnior da Silva Pereira, o J2, já estão em presídios da capital. Luciano foi indiciado por latrocínio e associação criminosa e também encaminhado à prisão. E um grupo suspeito de ter ligação com uma facção criminosa do Estado acabou preso em uma operação das polícias civil e militar. Granadas, drogas e até um fuzil foram apreendidos. Ao todo, 15 pessoas foram presas na operação. Entre elas, Felipe Batista Ribeiro, o Vugo Anjinho, um pistoleiro considerado de alta periculosidade, que faz parte de uma organização criminosa. Ele é suspeito de três homicídios. A forma da polícia militar, principalmente, atuar na rua mudou. Nós estamos fazendo patrulhamento, chamamos de patrulhamento em local de alto risco, né? Ou seja, é uma forma diferente de atuar. Na ação, foram apreendidas sete armas de fogo. Entre elas, um fuzil 556, duas granadas de uso exclusivo das Forças Armadas, drogas e um caderno de anotações do tráfico. A polícia ressalta o importante papel da população através das denúncias no combate ao crime organizado aqui da capital. Convoca a população para ficar do lado das polícias, denuncia que nós iremos sim retirar essas pessoas, que realmente faz verdadeiro mal à população. Os nove presos que tinham mandado de prisão em aberto foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Já os seis presos em flagrante serão encaminhados para audiência de custódia no fórum em Noc Reis. Três homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de roubos a paradas de ônibus aqui em Manaus. Eles estão envolvidos na morte de um bolsista do IMPA, no Aleixo, em julho e também na tentativa de latrocínio de universitário da UEA, esse mês, na Avenida Darcy Vargas. Tiago Rodrigues Soares, Leonardo Gabriel Pedrosa de Aguiar e Daniel Gomes Santos foram presos no Coroados, no Naleste da capital. Lá um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Foi descoberta uma quadrilha de adolescentes e jovens, residentes ali no bairro do Coroado 3, que se juntavam, se organizavam para a prática de roubos praticamente todos os dias. Eles são suspeitos de envolvimento em dois casos de grande repercussão na capital. Primeiro, o do bolsista do IMPA, que foi morto com três tiros em uma parada de ônibus no Aleixo, em julho, durante uma tentativa de assalto. E depois, o caso do estudante da UEA, que por pouco não morreu, em uma parada de ônibus na Avenida Darcy Vargas, no começo do mês. Tinha os executores, que a gente pode citar, que é o Matheus e o Gabriel, e tinha também os pilotos de fuga, que é o menor, que eu não posso citar o nome, e o Tiago, o nacional conhecido por Tiago. O adolescente vai responder por associação ao crime, vai ser levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E a polícia ainda procura por Gabriel Antônio da Silva, que está foragido. A seguir, delegada de Codajás é presa suspeita de corrupção e tráfico de drogas. A gente volta já já.